Alô turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaína, no oferecimento da Easy Cassino. O que você está esperando para jogar com a Easy Cassino? Olha, eles estão dando uma moral para você imensa, porque você vai ver na descrição aqui do vídeo. Primeiro você vai no primeiro comentário, tem lá um link, você pode entrar através do aplicativo, baixa. E aí você vai no bônus, você faz um depósito de R$25,00 e usa um dos cinco códigos promocionais que tem aqui na descrição. É a maneira de você, pegando um, ganhar mais R$100,00, além dos R$25,00 que você já depositou. E aí você tem uma grana para jogar. E esse código é só para aquele jogo, depois ele perde completamente a validade. Então use e jogue para você poder ganhar dinheiro com jogos de cassino, com blackjack, com roleta. E além disso, você também tem o código AV2022, que você tem, por exemplo, 50 giros na roleta. Não é legal para você jogar? Você também tem a dobra na primeira aposta. Faça isso com a Easy Cassino. Volto a dizer, tem muita gente entrando, mas não jogando. Entra, se cadastra e joga. E aproveita esse código, porque esse código dá 100 pratas de bônus para vocês, para vocês poderem jogar. Easy Cassino, parceira aqui do canal AVMais, do Acorda Vascaína. Olha, eu acho que a grande expectativa hoje para a coletiva do Paulo Brax está em cima do anúncio do novo treinador, que vai ser o Maurício Barbieri. Acho que o Barbieri vai pegar esse fio desencapado, ou não, de talvez começar um trabalho, iniciar um trabalho do zero, ter aí que observar no Campeonato Carioca jogadores, comportamentos, jovens que possam ser aproveitados, jogadores mais veteranos que talvez fiquem para uma avaliação futura. E também você tem a expectativa de contratações, de nomes, de jogadores que possam vir para o Vasco. Mas eu acho que o mais importante que eu espero hoje na coletiva do Paulo Brax é que ele possa explicar qual é o planejamento do ano. Quais são os objetivos do Grupo 777 e da Vasco SAF na questão esportiva? Eu já dei a minha opinião, já falei e reitero. Eu acho que o Vasco tem que usar o Campeonato Carioca como laboratório, precisa usar o Campeonato Carioca como apenas experimento. Ah, mas você é favorável a abrir mão do Campeonato Carioca com extremo denodo, com grande esforço? Sou. Acho que o Campeonato Carioca tem que ser um grande laboratório, porque o ano é para o Vasco jogar um Campeonato Brasileiro de Série A tranquilo. O Vasco não pode nem pensar em brigar para cair de novo. Para isso, tem investimento, tem observação, tem jogadores e vai ter um treinador para fazer um trabalho a médio e longo prazo. Babieri está vindo para o Vasco para assinar um contrato de dois anos. Ele tem, a princípio, uma multa de um ano se sair do Vasco. Então, acredito eu que um ano, pelo menos, ele vai cumprir. E isso eu acho formidável, independente dos resultados. Talvez eu seja até um dos críticos, se o time não for bem, ao trabalho dele. Mas eu preciso mudar. A gente precisa mudar com isso. A gente está vendo a seleção brasileira, que ontem deu um chocolate na Coreia, mostrar a evolução desse time. em relação àquele time que jogou em 2018 e que agora, renovado, melhorado, com alguns que se mantiveram, como Thiago Silva, como Alisson, como Marquinhos, como Casemiro, jogadores mais experientes, Neymar, dentro de uma safra de Richardson, de Rafinha, de Vinícius Júnior, de Lucas Paquetá, de Gabriel Martinelli, de Anthony. É preciso a gente entender que isso só é capaz porque o mesmo treinador está ali. Olha, eu admito, é um exercício duro para nós brasileiros, que somos uma máquina de triturar. E nós, da imprensa, ajudamos muito isso. A gente potencializa isso muito em vocês, inclusive. E olha, eu estou fazendo um exercício enorme para pensar se isso não é tão nocivo. Inclusive, é o nosso trabalho. Inclusive, a operação do futebol, que é ruim para mim e é ruim para vocês. Porque não melhora o espetáculo, não se joga um bom futebol, também por isso. Porque os treinadores não têm tempo, os treinadores são rotulados, os treinadores são trocados o tempo todo. Então, eu acho que o Campeonato Carioca precisa ser jogado de uma maneira amistosa. Claro que brigar, o time que jogar, eu digo amistoso na questão de resultado final. Conseguiu ganhar? Pô, que maravilha. Pô, chegou legal? Pô, fantástico. Não chegou, mas conseguiu tirar alguém? Conseguiu. Vamos pensar aqui com a seleção Brasil e Camarões. Foi duro, perdeu. O que valeu aquele jogo Brasil e Camarões? Que o Tite pudesse ver com quem ele pode contar e com quem talvez não seja o momento. Vocês perceberam o jogo de ontem? O Bruno Guimarães não entrou. O Bruno jogou muito mal. Já o Martinelli, que jogou muito bem contra Camarões, foi uma das exceções, entrou no jogo de ontem. O Fabinho, que fez um jogo razoável, fez um jogo honesto, poderia ter entrado. O Daniel Alves, que fez um jogo bom, fez o feijãozinho com arroz contra Camarões, não comprometeu. Entrou ontem no lugar do Militão, ganhou confiança, ganhou ritmo. Então, às vezes, existem certos jogos ou certas competições que, mesmo que o resultado esportivo final não seja bom, o placar, o que vai para os anais do futebol, a gente precisa entender que tem algo além disso. Não é só o resultado final. Claro que o resultado final é o que se registra. Você não pode achar que, por exemplo, o 7x1 de 2014 é alguma coisa de útil para se tirar. Talvez a única coisa de útil é que você precisa ter malandragem, você precisa ter um esquema tático, você precisa ser humilde para jogar futebol, quando o adversário é melhor do que você. São as grandes lições para mim, daquele time de 14, que perdeu de 7x1. E eu acho que o Tite evoluiu, o Tite ganhou cancha, corpo, amadureceu e montou um time mesclado com jogadores com aquela experiência e jogadores jovens, promissores nesse novo ciclo. Porque se fosse outro treinador, talvez não convocasse o Thiago Silva, talvez não convocasse o Casimiro, talvez não lembrasse do Marquinhos e talvez não escolhesse os que estão aí. E, por exemplo, o Tite pariu o Rafinha, que ótima revelação, jogador do Leeds United, agora que ele está no Barcelona. Mas alguém viu, algum scout viu e achou esse jogador. E esse é o trabalho que eu espero que o Vasco possa fazer, porque se você trocar toda hora, nunca você vai ter continuidade. É você saber trabalhar, é saber fazer acima de tudo. E acho que isso vale nesse momento, como um exercício para nós, para que a gente possa botar a cabeça no travesseiro e pensar assim, ah, esse cara aí com três meses vai sair. Será que é bom isso? Será que a gente não tem que desprender das nossas vaidades, dos nossos interesses pessoais, que como torcedores é vencer, está sempre ganhando? Claro, a gente quer isso, mas tem outros times que também fazem a mesma coisa. Eu tenho certeza que os canais do Fluminense, os canais do Flamengo, os canais do Botafogo, pensam a mesma coisa que a gente. Querem ganhar, cada um dentro do seu nível de time. Os botafoguenses esperançosos, a Sáfida no resultado. O Fluminense com a renovação do presidente, mas com jogadores de um time que jogou bem em 2022, renovando, como lá o Ganso, como o André, como o Germancano. E o Flamengo, milionário, cheio de dinheiro, contratando, fazendo uma troca de treinador estranha, estranha, que mostra de repente como é que é a operação desses caras lá, mas para nós pouco importa. Mas cada um tem a mesma intenção. Então a gente tem que pensar que a gente não joga sozinho. Se for bom, se der resultado e ganhar, maravilha. Se não ganhar, é acreditar um pouco mais na performance, naquilo que foi jogado, naquilo que foi apresentado, ter esperança para o futuro. E aí se preparar para o Campeonato Brasileiro de 2023, que vai ser a competição mais braba para o Vasco. Mas, ah, mas e a Copa do Brasil? É bônus. É eliminatória, é um contra um. A gente não sabe a que ponto vai estar o time já a partir de abril, maio. E acho que vem nesse bojo do Barbieri a questão dos jogadores. Não acho legal que o Vasco já faça 20 contratações agora. Pontualmente, o Vasco precisa de um goleiro, o Vasco precisa de laterais, que não os tem, não tem mesmo. O Vasco precisa de um a dois zagueiros, nesse primeiro instante. Tem zagueiros jovens ainda, que para um carioca podem entrar, tem o Conceição, talvez jogue. Mas pelo menos um zagueiro, vamos colocar um zagueiro. O Vasco precisa de mais, vamos colocar um zagueiro. Já seriam quatro reforços, dois laterais, um zagueiro. O Vasco vai precisar, talvez, de um volante. Já trouxe o Júnior Urso, já temos aí seis jogadores. Um meia, um a dois meias, oito jogadores. E um centroavante e dois atacantes de lado. Pelo menos dez jogadores aí. Para que você possa, com o Andrei, com o Marlon, com o Ignaldo, montar um time que durante o Campeonato Carioca possa até jogar, principalmente os clássicos, possa ter aí a potencialização do seu trabalho, do Barbieri, nos clássicos, para você entender. Esse jogador aqui não vai dar, cara. Esse jogador não joga bem o brasileiro. Vamos emprestar. Não, e esse aqui é uma revelação, hein? É melhor a gente manter esse cara. Acho que é em cima disso que o trabalho precisa ser feito. E a gente, de alguma forma, claro, cobrar. Mas pensar um pouco nessa nossa maneira de pensar, de sempre achar que três meses não deu, troca. Será que é isso que tem que ser feito? Eu discuto muito isso nos últimos anos no futebol e me contradigo muito. Por quê? Porque eu mesmo cobro a demissão de um treinador. Porque a gente fica cego na paixão. Mas esse é um grande exercício que a gente tem que ter. Porque os trabalhos longevos têm sido provados sempre, sempre com o resultado. A gente precisa dar tempo ao tempo. A gente precisa ter paciência com o tempo. Infelizmente, essa é a realidade, gente. A gente tem um investimento alto. A gente tem uma empresa que tem dinheiro. Tem. Mas o dinheiro também pede tempo. Porque nem sempre você fazer um baita de um investimento vai fazer com que a coisa resolva. Ainda mais no futebol, que é algo muito superficial. É algo muito substantivo. Depende de fatores, às vezes, que não é só o concreto. É claro que a soma é o Brasil ganhar da Coreia. Mas se a Coreia é mais bem treinada pelo Paulo Bento, mais arrumadinha, mais pronta, mais fechadinha, talvez pudesse dar mais problema ao Brasil. Mas não teve. Mas aí as individualidades, as potencialidades dos jogadores sobressaem. Claro que é o normal dos fatos. Mas o que eu quero dizer ao torcedor do Vasco é o seguinte. Que eu acho que a gente tem que começar a entender, a fazer um exercício de continuidade de trabalho. A gente também, e eu acho que a gente tem que se incluir, nós, imprensa e vocês, torcedores, a gente é muito culpado nisso. Porque a gente não tem zero paciência para ninguém. Do maior ao menor. Porque mesmo aquele que a gente quer, se não está bem, a gente diz, por que decepção. E se o que a gente não quer também é ruim, eu disse, viu? Então nunca está legal. E a gente faz uma pressão desmedida quando a gente sabe que o trabalho pode ser contínuo. Pode ser feito. Pode ser dado o tempo. Eu acho que até abril, maio, você consegue montar um bom time, estruturar um bom time, contratar, ir reforçando pontualmente, dependendo do Carioca, boas oportunidades de negócio. Está aí a situação do Teranche, por exemplo. O atleta do Paraná pediu muito mais do que poderia, do que teria combinado. Tá bom. O Teranche começa o ano no Atlético e não vai para lugar nenhum. O jogador já fica com a pulga atrás da orelha e pensa assim, pô, peraí, cara, mas eu queria. Por que que não rola? Ele começa a ficar mal, desmotiva. Quer o Teranche para cá? Pô, vamos fazer, né? O cara não está legal aqui. Traz oportunidade de negócio. Você pode dar azar também do cara arrebentar e continuar jogando, que foi o que o Vasco fez. O Vasco em setembro tinha prioridade até final de novembro. Só que o final do Campeonato Brasileiro, que ele não podia contratar antes, o final do Campeonato Brasileiro do Davi Teranche foi maravilhoso. Ele classificou o Atlético para a final da Libertadores, jogou para a burra as últimas partidas, virou titular, o que ele não era. E aí, ó, cresceu o Zoi. O Zoião ficou grande. E isso tudo a gente tem que levar em consideração, porque dá tempo para fazer isso. Aí é uma opinião minha, porque eu acho que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E não adianta a gente ficar no Campeonato Carioca, parra, esse time, que mediocridade, que coisa horrível. Vai ser assim. Agora não. De repente, pelas mãos do Barbieri, Ulisses, Miranda, Paulo Vítor, Rolsch, Zé Gabriel. Eu sei que dá dor, dá calafrio, mas é um time que, ó, joga o Carioca aí para ver o que vocês acham. Vamos tentar melhorar com o esquema marcado, tudo direitinho. Vamos lá, vamos escalar. O Rolsch no gol para jogar o Carioca, os três primeiros jogos. Lateral direita, não tem. Não tem. O Paulinho, sub-17, é muito jovem ainda, muito franzino. Precisa contratar um lateral direito. O Gabriel Dias está machucado, não tem condição. Então você contrata um lateral direito. Ulisses e Miranda, ou Miranda e Zé Vítor, não sei. Lateral esquerdo, o Paulo Vítor, que está aí. Zé Gabriel, segundo, volante. O Juninho vai sair. Vamos pensar aqui, de repente, a gente bota Palácios, a gente traz o Rodrigo, volante do sub-20. Na frente, bota Vinícius Paiva. Outros jogadores que tenham aí em disputa, em briga, que possam jogar o Campeonato Carioca para ser observado. Bota. Vê qual é, cara. É feio esse time, né? É muito feio. Mas são jogadores que têm contrato com o Vasco. Você tem que observar e, de repente, desses caras... Gente, quem esperava que o Vinícius Paiva fosse dar algum resultado no Ituano? Né? Cogitou-se o Ituano pagar um milhão para ele poder jogar a última partida contra o próprio Vasco. E alguém esperava isso? Do Vinícius, que é muito limitado, foi muito limitado no Vasco, ser decisivo, faz um gol decisivo que mantém a briga até a última rodada. Lembra disso? O gol contra o Sampaio Correia, que o Ituano fez? Então, a gente precisa ter essa paciência. Claro que não precisa ser... Pô, o Vinícius jogou uma, duas partidas ruins. Pô, o cara não dá mais. Não dá para ter essa paciência com uns e com outros, não. Mas a gente precisa observar. E, em cima dessas observações, fazer as escolhas dos complementos. Olha, no Campeonato Brasileiro dá para a gente usar o Paulo Vítor, hein? De repente, reserva de um lateral melhor. Pô, é legal, cara. Olha, pô, o Miranda, bem, cara. Pô, eu acho que, de repente, vai dar uma ajuda e, ó, o Ulisses, é melhor emprestar. Pô, o Laranjeira está aqui, pô, é melhor mandar para Portugal. Está entendendo? Mas isso, a gente precisa potencializar com um treinador bom, com alguém que conheça, com alguém que esteja acostumado a esse tipo de trabalho e eu acho que o Maurício Barbieri vai ser bom nisso. vai conseguir ajustar isso, ele está acostumado a esse tipo de trabalho, de reconstrução, de remodelagem. Agora, eu não estou dizendo que esse time que eu falei aqui é o time do Vasco, porque, enquanto isso, o time montado, que vem aí o Júnior Urso, que vem o Pedro Raul, que vem o Keila, que vem o, o, sei lá, o Lianco, o Zagueiro, o Sivier, que vem o, o, o Meia da Argentina ou o atacante do, do, do Uruguai, seja de lá de onde venha, que esses jogadores, com o Andrei, com o Marlon, com o Enguinaldo, com o Figueiredo, com o Peck, que esse time, perdão, possa ser treinado pelo Barbieri e com o comitante, um time para o Campeonato Carioca, para a gente poder observar. Então, o que eu espero é isso hoje, uma ideia do planejamento, do que, do que vai ser feito, qual é o projeto para 2023, quais são as perspectivas, quais são os prazos que precisam ser cumpridos, quais são as metas que querem ser alcançadas, é isso que eu quero entender, quero entender qual é o planejamento, eu quero entender o que que se pensa do Vasco em 2023, até para a gente ter um balizamento, os investimentos vão acontecer, a estrutura está sendo melhorada, segunda-feira que vem eu vou CT, vou olhar lá, vou fazer imagens, vou trazer para vocês, com certeza, a gente vai trazer muito material, amanhã, a gente de repente tem uma oportunidade de entrevistar alguém da área do clube de obras, tipo o Pedro Seixas, hoje tem entrevista, a gente vai estar sempre buscando muita informação e vai ser um prazer sempre informar vocês aqui na plataforma, mas, eu acho que hoje a grande dúvida é essa, não é só quem vem, vem para fazer o que? E por que vem? É isso que precisa ser perguntado, porque se daqui a três, quatro meses o Barbieri não ficar no Vasco e não estiver bem e for mandado embora, eu vou me preocupar, porque aí eu vou achar que é mais do mesmo, vocês estão entrando numa pressão que não deveriam, a não ser que o Vasco perca todos os jogos no Campeonato Carioca, aí realmente é uma coisa para você sentar e perguntar, vem Cabo, então, o que está acontecendo? Mas como isso não vai acontecer, a gente precisa ter essa, não é paciência, porque eu sei que paciência é uma palavra que para o torcedor é difícil, a gente precisa ter essa consciência, que talvez seja melhor a gente, sabe, entender um pouco desse planejamento sem tanta passionalidade, é uma opinião, é apenas uma opinião. Daqui a pouco tem um bom dia gigante, eu estou partindo para São Januário para a entrevista coletiva do diretor executivo Paulo Brax, às 11 horas da manhã, vou tentar entrar direto lá de São Januário do CT da sala de imprensa, não será no CT Moacir Barbosa, da sala de imprensa de São Januário para trazer as informações para vocês, ok? Grande abraço, um ótimo dia, logo mais a gente se vê lá no canal Atenção Vascaínos no News, e à tarde aqui no AV Mais tem boletim, a gente vai trazer notícia para você. Grande abraço, tchau, em nome da Easy Cassino, estamos fechando o Acorda Vascaíno dessa terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Até já.